Ei, bem-vindos à Cozinha Romã e ao passo a passo de um petisco bem fácil e versátil, popovers. Esse bolinho salgado tem uma massa bem líquida quando crua, então o primeiro passo é antar muito bem a forma. É só espalhar uma camada generosa de manteiga por toda a forma e garantir que não ficou nenhum pedacinho sem manteiga. Se você não tiver uma forma de cupcakes como essa, dá pra improvisar com um tabuleiro cheio de formas de empada, por exemplo. E formas de silicone também valem, mas também precisam ser empadas. E com isso resolvido, é hora de cuidar do que vai dar sabor a esses bolinhos. Dá pra misturar a massa base com o mundo de ingredientes, mas pra essa versão vamos com sabores clássicos. Primeiro eu ralo meia xícara de parmesão. Dá pra trocar por um parmesão de pacote, mas é preciso usar metade, já que ele é muito mais forte salgado. E dá pra trocar por outro queijo, desde que ele seja curado. E pra acompanhar o queijo, algumas ervas frescas. Eu estou usando manjericão em tomilho, umas duas colheres de sopa de cada, mas isso não precisa ser uma medida muito exata. Você pode usar a combinação de ervas que preferir, e também dá pra usar ervas secas, como orégano, por exemplo. E com os recheios prontos, fica faltando só a massa base. Pra isso, eu começo quebrando três ovos. São eles que vão inflar o bolinho no forno. E eu bato esses ovos com uma xícara de leite, até que a mistura fique homogênea. Em uma vasilha maior, eu junto uma xícara de farinha de trigo com uma colher de chá de sal. Então, acrescento a parte líquida, misturando bem. Depois, junto trinta gramas de manteiga derretida, batendo todo o tempo enquanto adiciono. Isso vai ajudar a emulsificar um pouco a massa. E finalmente, posso acrescentar o queijo às ervas. Depois, é só dividir a massa nas formas untadas. E como ela é bem líquida, eu acho mais fácil fazer isso com uma concha. Só precisa ter cuidado pra não pegar apenas a parte líquida da massa e deixar algum bolinho sem recheio. E como eles inflam bastante, é melhor não encher mais do que 3 quartos das formas. Como eu não ocupei todas as cavidades da minha forma, eu coloquei cerca de 1 quarto de xícara de água nas duas cavidades que ficaram vazias. Se não tiver como fazer o mesmo, basta colocar uma assadeira pequena com água no forno, junto da assadeira com a massa. Esses popovers ficam no forno a 230 graus por 30 minutos. E depois eu preciso baixar a temperatura pra 180 e deixar até que eles dorem. E um detalhe importante é não abrir o forno antes dos primeiros 30 minutos passarem. Como um suflê, eles inflam bastante no forno e assim que saem da fonte de calor, acabam murchando um pouco. Mas continuam com a casquinha crocante e o recheio úmido e ouro, que é sua característica. A grande dica é, sirva assim que saírem do forno, já que é quando eles estão mais gostosos. E falando em dicas, eu gostaria de pedir a de vocês. Quais recheios vocês acham que combinam com esses bolinhos? É só deixar nos comentários pra conversa seguir por lá. Tchau!